O Madeiro, Bruno Madeiro, que é empreendedor de Franca, São Paulo, veio para essa audiência e eu queria conceder a palavra por três minutos. Agradeço muito, se a gente puder cumprir o tempo. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou o Bruno Madeira de Carvalho, sou um pequeno empreendedor em Franca, no interior de São Paulo. Participo de vários grupos conservadores. Eu gostaria de perguntar a vocês dessa casa, se vocês sabem por que milhões de brasileiros estão em frente aos quartéis pelo Brasil afora. Não é pela segurança. Foi porque nós desacreditamos dessa casa. O ditador de toga Alexandre de Moraes vem destruindo a Constituição, rasgando, e o que sobrou ele colocou no banheiro da corte. É isso que vem acontecendo com a nossa Constituição. Ficar de frente aos quartéis, embaixo de cabanas, de barracas, e Deus está mandando chuva para mostrar que nós somos resistentes. Tem agro, caminhoneiros, pequenos empresários, trabalhadores, tem trabalhadores que abandonaram o seu trabalho para estar aqui ou em outros quartéis. Estando aqui há 18 dias, ouvi todo tipo de história e vivi, senti, já chorei, fiquei doente, ruim da garganta, diarreia, mas estou aqui. Encontrei uma família de novo progresso no Pará, onde eles estavam agoniados. A família dizia assim, estamos aqui agoniados, porque amigos nossos estão sendo presos em novo progresso. Estão desligando a energia, entrando dentro das casas, pegando pessoas que estão lutando por esse país. E isso, é isso, um amigo meu, lá na tenda dos caminhoneiros do agro, conversando comigo, recebeu a ligação de um amigo, que no dia anterior, a mãe desse amigo falou para ele, filho, volta para casa. O teu filho de três anos, está em estado febril, sentindo sua falta. E ele disse, mãe, eu estou lutando pelo nosso país. No dia seguinte, saiu o mandado de prisão dele. Eu pergunto para vocês dessa casa, nós colocamos vocês aqui para quê? Se não for para defender a Constituição, o povo brasileiro, a nossa liberdade. Há quanto tempo ele vem rasgando a Constituição? Eu me emociono porque eu não aceito perder a liberdade. Eu falei para minha esposa, eu vou para Brasília, porque lá eu posso lutar junto com os demais. E não aceito perder a minha liberdade. Tantas coisas vieram acontecendo a olhos vistos e vocês estão assistindo a derrota do povo brasileiro. Nós não precisamos mais da imprensa tradicional. O povo brasileiro acordou. Sabemos dessas empresas terceirizadas que até ontem diziam que não tinha dentro do TSE. Agora, há pouco tempo, o senador Heinze pediu o contrato da Oracle. Não tinha terceirizado, agora tem. Tem licitação? Não tem. Daí um Google na Oracle, procura saber quem é a Oracle nos Estados Unidos. Foi condenada criminalmente por 23 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, por envolvimento em corrupção, fraude e suborno. E é isso que está aqui dentro do TSE para dizer quem será o próximo presidente. Ou seja, isso é tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Até quando nós, povo brasileiro, vamos ter que assistir. Se vocês não estão tomando a obrigação que cabe a vocês. Eu não tenho foro privilegiado e estou pouco me lixando para isso. As pessoas perguntam, Bruno, como você faz denúncia? Como você põe teu nome e teu telefone nos vídeos? Falei, porque se eu não lutar agora, eu não posso me acovardar. Porque depois eu sei o que me espera. E eu não aceito me calar. Não destruam a nossa democracia. E não assistam vocês parlamentares. Não assistam. Isso aqui virá Venezuela. Não assistam isso. Porque eu quero o meu país livre e lutarei. E digo mais, se as coisas não acontecerem, nós, trabalhadores, empresários, pequenos empresários, caminhoneiros, agro, vamos parar este país para que vocês entendam que nós não estamos brincando. Muito obrigado, Bruno Madeira de Carvalho. Muito obrigado, senhor Bruno Madeira de Carvalho.